Oi gente, eu sou Rosélia Rocha e esse é o canal Bordado Terapia. Nesse vídeo eu gravei uma continuação do projeto porta-óculos. A diferença é que esse foi feito todo em feltro. E também fiz uma personalização. Deixei o projeto em branco para você colocar o que quiser. O link da matriz eu vou deixar na descrição do vídeo. Essa personalização foi feita direto na máquina de bordar. Esse daqui tem um gatinho com óculos, mas eu vou ensinar você a fazer colocando o seu nome ou um desenho de sua preferência. Alguma coisa que personalize o seu trabalho. Primeiro, eu escolho a matriz. A minha está no pendrive. Na pasta chamada porta-óculos. Observa que eu tenho duas matrizes lá dentro. Uma que já é com desenho e a outra própria para personalizar. Eu entro na aba de edição. E eu não vou ficar mostrando qual é o botão, porque sua máquina pode ser diferente da minha. Eu entro na parte de alfabetos. E aqui eu vou escrever o meu nome. É necessário você aprender onde fica letras maiúsculas, minúsculas, acentos. Tudo isso você vai ver no manual da sua máquina. Usando o botão de rotação, eu vou colocar a palavra na posição adequada. Eu quero arquear a palavra. Não são todas as máquinas que têm esse recurso. Se a sua tiver, fica bem legal. Eu vou posicionar na parte de cima da peça, porque eu quero colocar mais um desenho. Com o nome na posição, eu volto para a tela de edição para encontrar um novo bordado. Vamos ver como fica essa flor. Vamos posicionar. E está pronto para bordar. Nesse projeto, nós vamos usar feltro. Então, não será necessário a manta. Apenas duas camadas de feltro. Eu optei por estampas diferentes. Sobre a entretela, nós vamos colocar as duas camadas, avesso com avesso. Eu uso um recurso da máquina para verificar se o tecido está dentro da área de bordado. Agora a máquina vai fazer a primeira costura, fazendo todo o contorno da parte da frente do bordado. Depois que ela fizer a costura duas vezes, você vai recortar o tecido somente na parte de cima, tirando todo o excesso. Volta o bastidor para a máquina e vai ser feita uma costura em ponto cheio, fazendo o acabamento na parte de cima do bolso. Quando o processo foi editado dessa forma na máquina, você vai precisar, nessa etapa, avançar dois passos. Como estou mostrando no vídeo. Porque a máquina entende que o que foi feito por último, no caso a edição, seria bordado por último. Então, eu pulo dois passos do que seria o acabamento da parte traseira da peça e faço o bordado decorativo, que no caso é o meu nome e uma flor. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto Terminando o bordado decorativo, volta para o passo 3, onde vai ser feita a parte de trás. Você vai fazer a parte 3 e 4. Agora você retira o bastidor e na parte de trás será colocado dois pedaços de feltro, de aproximadamente 13 por 20. Sempre colocando avesso com avesso. Nesse passo, eu aproveitei para colocar minha etiqueta. E prendi com fita crepe. Eu volto o bastidor para a máquina para fazer as costuras do acabamento. Serão feitas mais duas costuras e depois eu recorto todo o excesso, com cuidado para não cortar entre tela e nem as linhas. Chegamos à parte final do vídeo, onde vai ser feito o acabamento da peça. Ah, e é nessa hora que eu peço para você curtir o vídeo, compartilhar e se inscrever no canal. E se você tiver alguma sugestão, algum comentário, alguma peça que você quer ver ser feita aqui no canal, deixe aqui nos comentários pra gente. Tchau. Tchau.